Leda e Vando, você vai entender aqui nessa história por que eles amaram mais a arte do que o próprio relacionamento a dois. Leda e Vando usaram a arte como subterfúgio para eternizar esse grande amor entre o astro iluminado e a princesa lírica. Uma relação de amor quase perfeita. Essa novela vai levar para você. A senhorita vai contar essa história de amor, de encanto, de doçura, de tortura e de beleza com todo o perfume das flores. Senhorita é uma novela que vai despertar em você a sua sensualidade, a sua sexualidade. Esse amor pleno e verdadeiro, único para você ser mais feliz. A novela senhorita alterna lembranças do passado com o presente em narrativa pungente que só valoriza o amor entre um homem e uma mulher. A novela senhorita é o resgate do relacionamento a dois. A novela senhorita é romântica, é doce, é sensual, é cheia de encanto. Para você ser mais feliz. A novela senhorita conta uma história de um amor eterno, único e verdadeiro. Vando e Leda Prado, ele na música, ela na literatura. E juntos viveram o grande amor que se eternizou na música e na literatura. Vando renasce aqui na novela senhorita para encontrar novamente com a felicidade. Está entrando no ar a novela senhorita. A novela senhorita.